Olá pessoal, hoje eu venho apresentar para vocês esse sistema, é um aspersor com sensor de presença. Toda vez que o seu bichinho de estimação quiser ficar na grama, que talvez isso possa estragar a sua grama, então esse sensor ele aciona e joga um pouco de água molhando o seu animal de estimação. E aí a partir dali ele vai sair e não vai ficar mais estragando a sua grama. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal.